Vaneadora Socorrão Brasileira, agora prefeita de Sobral, um sentimento desse momento? Em gratidão e de muita responsabilidade. Muito trabalho pela frente, teremos aí dias bem movimentados, intensos, onde a gente continuará o trabalho do prefeito Ivo Gomes e também faremos aí o possível para manter a ordem, para manter o trabalho, para darmos um bom resultado e deixarmos a marca aí da nossa gestão no município de Sobral. Um momento muito marcante, quem você gostaria que estivesse aqui também? Muitas pessoas, principalmente meu pai, que não está mais aqui, minha mãe que está com problema de saúde e pessoas que não deram muita força aí, que eu perdi também. Meu irmão Raul Londres, meu cunhado Vá e meu irmão Louvinho, a eles aí, eu acredito que estão onde estiverem e eles estão muito felizes também. E a todas as pessoas, a todos os meus amigos, a todos os guerreiros e guerreiras que estão do meu lado e a Zé de Pacaroaz. Os ouvintes do programa Isaías e Cunau, agradeço a sua atenção. Eu que agradeço, um abraço para o Isaías, de praia, que está me dando uma visita para a Anjo e a gente, uma pessoa que eu admiro, é um amigo. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente conversou com a prefeita hoje, Socorrinha Brasileira, aqui direto do Paço Municipal. Bom dia a todos. Mas se a gente tiver fé em Deus, tiver força, tiver coragem, sem medo, determinação, a gente chega lá. Trabalhe e esforce, e se esforce e curta a passagem. Que Deus lhes abençoe. Muito obrigado. Um abraço ao vosso abraço. Um abraço ao vosso abraço.